A chuva cai e o jogo já vai começar. Aqui fala Thiago Leifert ao lado de Caio Ribeiro, neste dia romântico. Fala Thiagão. Olha, com o gramado nesse estado, não é jogo para ficar carregando a bola. Claro que arriscar de longe pode funcionar. Os goleiros vão ter muito mais dificuldade. O Barcelona. Brilhou na rodada passada e foi buscar uma vitória fora de casa, enfrentando a Real Sociedad. O time está voando e mostrou isso na vitória por 3 a 0. Para mim é favoritíssimo para ganhar hoje de novo. Ele mexeu na bola, o jogo começou. Veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O técnico armou o time no 4-3-3. Um atacante centralizado e dois abertos. Um na direita, um na esquerda. Azez. Michel Macedo. Mascherano. Passou pelo marcador. Iniesta. Que defesa milagre. Saiu pela linha de fundo e é esse canteio. Olha o cabeceio. Pegou o goleiro. E Iniesta. Não pegou bem na bola, mandou para fora. Azez. E eles perdem a bola. Aleix. A defesa parece desarrumada. Arriscou para o gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! E o favoritismo anunciado vai se confirmando. Caio Ribeiro, que pressão. O time mais forte soube se impor e estava criando as melhores chances. Cedo ou tarde, esse gol ia sair. E agora vai vencendo o jogo Barcelona. Iniesta. Alaba. Turan. Lance perigoso. Desta vez ele errou, Caio. Mas ele está chamando o jogo no ataque, Thiago. Faz uma partida muito boa até aqui. Deixou o marcador falando sozinho. Mandou direto. Pegou. Que defesa. Iniesta. Vai fazer o arremesso ali na frente. Iniesta. Bateu direto. E o goleiro faz milagre. Iniesta. Azez. Ivan Sanchez. Veio o chute. Seria o gol de empate, Caio. O time está chegando, Thiago. O jogo está aberto. Iniesta. Ele se livrou da bola. Apresentasso para o adversário. Turan. Pegou a bola de volta. Em falta marcada contra o Barcelona. Saiu o cartão amarelo. E o gol. O gol. Que perigo. Bateu. Colocadinho. Entrou. Gol. Segundo gol dele no jogo. Está passando o trator na defesa. Às vezes. Quando chove desse jeito, a torcida já pensa em duas coisas. Ou vai ter mais emoção na partida, ou ela vai ficar lenta demais. Exatamente. Quem está no campo precisa de concentração para não deixar o clima ruim atrapalhar. Do Barbier. Quem for mais forte vai levar. Passe cortado na hora. Cobre o gol. E olha o gol do Barça. Gol! Mais um gol de Finesse Shot na carreira dele. A EA vai renomear para Thiago Leifert Shot. Como que é? Thiago Leifert Shot. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo Thiago Leifert. Muito obrigado. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Cruzamento feito. E Niesta. Tchuranga. Tchuranga. Arrancada é. Defesa maravilhosa. Só um time. Temos substituição no Barça. Bola rolando. Começa a etapa final. O placar até aqui é muito sólido. Azez. Zongo. Ele recebe ajuda. Mascherano. Olha a boa jogada saindo. Mandou para o gol. Agora ele errou, mas está com crédito, Caio. Porque já marcou duas vezes hoje. É o nome do jogo, Thiago. Iniesta. Iniesta. Ótima posição para cruzar. Nenhum problema para o goleiro. Bola fácil. Simo Navarro. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Tchuranga. E ele pegou mal na bola, hein? Foi por causa do gramado molhado, Caio? Olha, Thiagão. A água atrapalhou um pouco. Mas mesmo assim, ele podia ter finalizado melhor do que isso. Recebeu de volta. E ele tira o perigo dali. Tchuranga. Arriscou. Vai para fora. Ele bateu bem na bola. De boa atrapalha. Mandou direto. Pegou. Que defesa. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Julián. Du Barbier. Pega a bola de volta. O Barcelona. Iniesta. Bateu. Chute bloqueado. Chute bloqueado. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. Saiu o cartão amarelo. Treinador vai mexer o time. Mathieu. Ivan Sanchez. São mais oito minutos até o final. Iniesta. Lance perigoso. Essa é do goleiro. Escanteio. Chance de jogar a bola na área. Tentativa do gol. Essa aí saiu. Em falta. Marcada contra o Barcelona. Munir Eladad. Foi bem na dividida e ficou com ela. Chuli. Zongo. Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Bateu direto. Não pegou bem na bola. Mandou para fora. O árbitro já apitou para encerrar o jogo. ir acontece authorization. Umaay zero. Um. Um. Do que. Um. 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 Um.